Olá, estudante! Seja muito bem-vindo à sua aula da unidade 3, do curso técnico em tradução e interpretação de libras na disciplina de surdez e identidade social. Que bom que você chegou até aqui! Estou feliz de poder acompanhar você nessas videoaulas e lhe acompanhar nessa jornada. E aí, o que será que a gente vai ver nessa videoaula? Você já deve ter visto no seu e-book uma prévia do que a gente vai tratar hoje. Nessa vez, na disciplina de surdez e identidade social, a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de comunidade, a quais comunidades nós integramos socialmente e a importância das comunidades surdas. Você já teve a oportunidade de pesquisar um pouquinho sobre comunidade surda? Eu espero que sim! Se você ainda não pesquisou, essa videoaula vai ser uma excelente oportunidade para você fazer isso. Como você sabe, em todas as nossas disciplinas, nos nossos estudos, a gente sempre tem um embasamento teórico, ou seja, um autor do qual a gente se baseia nele nos nossos estudos. Dessa vez, para a gente conceituar comunidade, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que Zygmunt Bolman aborda sobre o tema. Aqui, a gente tem um trecho da obra dele sobre o assunto do livro Comunidade, a busca por segurança no mundo atual. E o que é que Bolman vai trazer para nós sobre esse conceito de comunidade? Veja só aqui comigo na tela. Ele vai dizer que a comunidade é viva, mas perceba as contradições ou as implicações que Bolman vai trazer para você, estudante. Ele vai dizer que a comunidade é viva, embora turbulenta, fortalecedora, fortalecedora e, embora incômoda. É mais ou menos como se Bolman estivesse dizendo assim, comunidade é bom, mas tem seus riscos. E é verdade, todos nós, independente de sermos surdos ou ouvintes, pertencemos a uma ou mais comunidades. Por exemplo, você é pertencente à comunidade brasileira, e aí a gente fala da grande massa, mas você também pertence a outras comunidades. Se você é um estudante, você pertence a uma comunidade escolar. Se você congrega em algum lugar religiosamente falando, você também pertence a uma comunidade religiosa e assim por diante. Então, o que Bolman traz para nós é que a atração que uma comunidade de iguais exerce é semelhante a uma apólise de seguros contra riscos que caracterizam a vida cotidiana em um mundo multifocal, ou seja, de muitos segmentos diferentes. Aí veja o que é que Bolman diz. Ele faz essa relação com uma segurança. O que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que pertencer a uma comunidade, na verdade, não vai eliminar os riscos sociais que todos nós enfrentamos, nem tampouco vai diminuí-los, mas vai nos ajudar como um efeito paliativo. E aí promete essa proteção contra alguns dos efeitos mais imediatos e temidos, que é o contato com o que não pertence à comunidade de semelhantes. Interessante essa definição. Quem de nós não tem medo do novo? O medo, o novo causa um medo, uma estranheza, não é verdade? E Bolman aborda isso no conceito de comunidade. Eu queria aproveitar para trazer um pouco para você sobre quem foi Zygmunt Bolman e essa formação dele, as origens desse autor levaram às suas pesquisas. Ele foi um filósofo, também sociólogo, professor e escritor nascido na Polônia. A obra de Bolman influencia estudos em diferentes áreas, como na sociologia, na filosofia e também na área da psicologia. Só que é interessante que Bolman se concentrou na era pós-modernidade. Por que a gente pode dizer isso? Veja o que aconteceu. Bolman, embora nascido na Polônia, a sua família era de origem judia e eles tiveram que fugir por conta da perseguição nazista. E aí, quando ele se aposentou, foi que ele enfocou nesses estudos que nós estávamos comentando. Imagine que tudo o que Bolman passou, ali durante a sua vida, no século XX, todo aquele período pós-guerra, fizeram com que o autor tivesse um olhar mais crítico em relação à sociedade. É como se Bolman conseguisse perceber com uma maior sensibilidade os efeitos daquele mundo, ou seja, daquele movimento que estava acontecendo de um mundo pós-guerra e o que ia acontecer com a sociedade em seguida. E aí, as análises de Bolman, elas se concentraram especialmente na fluidez das relações humanas e nesse sentimento generalizado de medo que ainda permeava a humanidade. E aí, eu gostaria de mostrar para você a obra que nós estamos comentando de Zygmunt Bolman, que é o livro Comunidade, a busca por segurança no mundo atual. Um site de compras traz uma sinopse muito interessante sobre essa obra. Diz que nesse livro, e aí define Bolman como um sociólogo, ele se volta para o tema da busca por segurança em detrimento da liberdade individual. Como a gente disse, pertencer a uma comunidade é bom, mas tem os seus riscos. Analisando como é que se pode conciliar a preservação dos direitos do indivíduo e a vida em comunidade. Mas aí agora, a gente vai se perguntar, o que é que tudo isso tem a ver com o nosso curso de tradução e interpretação em línguas? Aí é que entra o X da questão. Por quê? A pessoa surda, e aí você já estudou sobre isso, a surdez como diferença e não como deficiência, também vai pertencer a uma determinada comunidade. E aí é sobre esse conceito de comunidade surda que nós vamos abordar agora. Ainda falando um pouquinho sobre comunidade, o que geralmente a gente procura numa comunidade? Pessoas que têm algo em comum com a gente, não é verdade? As nossas crenças, os nossos gostos e assim por diante. E aí, a autora Strobel, ela vai mencionar sobre comunidade surda, que a comunidade surda pode incluir pessoas que não são eles mesmos surdos, mas que apoiam os objetivos da comunidade surda. Em síntese, pode incluir pessoas ouvintes e surdas que estão empenhadas pela causa surda. E aí você deve lembrar que um dos artefatos primários de uma comunidade é a sua língua, porque se comunicar é próprio do ser humano. A gente gosta de se comunicar, a gente quer fazer isso o tempo todo. Não é diferente com a pessoa surda, mas aí a gente lembra dessa diferença linguística para a pessoa surda, que é a sua língua propriamente dita. Então, na comunidade surda, os que fazem parte dessa comunidade, o que tem muita relação, veja que a gente vai ampliando os nossos conceitos, né? O que tem muita relação com o conceito de identidade também, o surdo que entende, que se pertence à comunidade surda, e aí o artefato primário vai ser a língua. Nesse caso, a língua de sinais, ou, para nós, a língua brasileira dos sinais. Muito bem. Aí a gente vai trazer um pouquinho das comunidades surdas existentes. E aí vamos citar como exemplos, tanto a nível de Brasil, como a nível de mundo. Vamos fazer o seguinte? Vou compartilhar junto com você alguns dos sinais dessas comunidades que nós vamos analisar aqui, esses exemplos. Não se esgotam as possibilidades, beleza? São exemplos que a gente vai mencionar para você. Primeiro a gente vai falar sobre os centros urbanos. E aí como é que a gente pode dizer o sinal, né? Primeiro vamos ao sinal de comunidade surda, beleza? E aí, nesse primeiro exemplo, os centros urbanos, ou as grandes cidades, tá certo? Pois é. Aqui na cidade, por exemplo, de Recife, no estado de Pernambuco, nós temos uma concentração de pessoas surdas enorme. E esses surdos, eles acabam se subdividindo em pequenos grupos, ocupando diferentes partes da cidade, como praças, parques, shoppings. Então são comunidades surdas que ocupam os grandes centros urbanos. E aí tem uma participação ativa, né? Na luta dos direitos, pelos direitos da comunidade surda, e assim por diante. Isso acontece não só aqui, na cidade de Recife, mas também em muitas outras capitais ao redor do país, ao redor do Brasil. E aí um segundo exemplo seria a comunidade surda indígena. Vamos para o sinal? Então, comunidade surda indígena. Olha o sinal. Indígena. E aí a gente tem como exemplo a comunidade Urubu-Capó. Capó sendo uma tribo indígena lá do sul do Maranhão, como você já deve ter visto, e que tem uma população pequena de surdos, porém, é considerável que as pessoas ali, elas se esforçam para aprender a língua de sinais e se comunicar com as pessoas surdas. Isso é um feito muito grande, né? Um sentimento de patriotismo, de vou lá aprender a língua dos meus companheiros surdos, para a gente poder se comunicar, e assim por diante. E como último exemplo, nós temos desse slide, viu? A comunidade surda de ilhas, beleza? De ilhas, tá bom? Então esse é o sinal. Comunidade surda de ilhas, tá? Ou ilhas, vai depender aí do seu contexto. E aí a gente tem um exemplo aqui da cidade, o município de Souri, situado ali na ilha do Marajó. Esse é o maior município da ilha do Marajó, tá? Tem uma população grande de surdos, mas é interessante que esses surdos, ali de Souri, em sua grande maioria, não são usuários da língua de sinais. E eles têm uma influência oralista muito forte, de pais, pessoas, familiares, que querem que os seus filhos aprendam a oralidade, aprendam como os outros. E você vai ver em outros exemplos de comunidades surdas que têm uma diferença bem grande nesse sentido. Vamos lá continuar? Vou trazer então mais alguns exemplos para você. Aqui, nesse slide, você tem outros três exemplos. O primeiro deles, de comunidades surdas de vilas, ou de pequenos bairros, né? Vamos para o sinal? Então, ó, comunidade surda de vilas, né? Ou pequenos bairros, beleza? Nesse aqui, nesse caso, nós temos o exemplo da Martha's Vineyard, que é uma vila lá situada em Massachusetts, nos Estados Unidos. Hoje, se você pesquisar, ou se você tiver a oportunidade de visitar, você vai ver que a configuração é bem diferente do que era. Mas, teve uma situação em que uma pessoa, um homem, mudou para essa ilha, ele era surdo, casou com um ouvinte e transmitiu a surdez de maneira genética. A situação foi tão interessante, que a vila chegou a ter uma pessoa surda para cada quatro ouvintes, quando, na época, a média era de um para cinco mil. Já pensou? Que coisa interessante. E aí, foi criada, inclusive, uma língua de sinais própria daquele local, a Martha's Vineyard Sign Language. Hoje, uma língua já extinta, tá? Pesquisadores já foram, visitaram a ilha, conversaram com os nativos ali, os mais antigos, mas nem eles conseguiram resgatar os sinais suficientes para trazer a língua de volta. Esse foi um exemplo de uma comunidade surda de vila. Um outro exemplo, agora, é de zona rural. O sinal, né? Comunidade surda de zona rural. Talvez você também conheça a zona rural como sítio. O sinal é o mesmo, tá? Zona rural. E aí, a gente tem um exemplo do município de Várzea Queimada, no Piauí. Ali, foi criada, apesar também da pequena população de surdos, uma língua de sinais, a língua de sinais Sena. É interessante que as pesquisas mostram que essa língua de sinais é muito diferente da Libras que nós utilizamos, hein? Inclusive, eles não têm um sistema como o nosso, por exemplo, alfanumérico, de letras e números. É uma língua realmente para uma comunicação muito imediata. Mas tem uma diferença daquela comunidade surda que nós vimos da ilha do Marajó. Por quê? Qual é a grande diferença? A diferença é que lá em Várzea Queimada, as pessoas aprenderam essa língua de sinais, embora não seja a língua brasileira de sinais. Mas entenderam a importância de aprender para se comunicar com as pessoas que vivem ali naquela área, naquela zona rural. Isso foi ocasionado principalmente pelo casamento entre parentes próximos, entre primos, tá? E que acabou levando à surdez de forma genética, tomando grandes proporções. E aí eu queria citar um exemplo bem interessante para você, que remonta um pouco sobre, remonta um pouco sobre esse conceito de comunidade surda, de cultura surda, de pertencimento, de uma família que eu conheci. Essa família, da última vez que tive contato, acho que chegou até aí, né? Eles já tinham nove filhos. Desses nove filhos, cinco eram surdos. Foram oito gestações e na última vieram gêmeos surdos. Já pensou que interessante? E aí eu perguntei para essa mãe, quando ela estava nessa oitava gestação, qual era o sentimento dela de saber que agora, além dos três filhos surdos que ela tinha, ela teria mais dois. E aí ela disse algo interessante. Para mim, já não faz mais diferença. Porque eu já estou tão acostumada, os irmãos todos aqui já sabem conversar em língua de sinais. Eu já me comunico em língua de sinais com os meus filhos. Muito embora alguns sinais fossem emergentes ou caseiros, mas sabiam se comunicar. Interessante esse conceito, né? Talvez seja esse mesmo sentimento que permeia ali no município de Várzea Queimada. Como último exemplo de comunidades surdas, eu vou citar para você o de fronteiras. Vamos para o sinal? Comunidade surda de fronteiras. Beleza? Essa divisão, né? E aí a gente tem um exemplo aqui das comunidades surdas situadas em Santana do Livramento, aqui no Brasil, e de Rivera, no Uruguai. Ali tem, na divisa, duas escolas. Uma brasileira, a escola Liberato, e uma escola uruguaia, a escola 105. E essas duas escolas, muitas vezes, elas têm uma diferença na questão da oferta da educação na modalidade língua de sinais ou língua portuguesa. E os surdos, eles escolhem pela oferta da língua, porque os surdos ali, eles se identificam como surdos, entendem que são surdos e querem usar a língua de sinais. E aí, a depender da escola que está ofertando a modalidade da educação que ele vai cursar, ele vai escolher. Seja no Uruguai, que tem aquela base da língua de sinais espanhola, ou no Brasil, com a base principal da língua brasileira de sinais, tendo como língua ouvinte, majoritária, o português. Tá bom? Se você ficou curioso para conhecer um pouquinho mais sobre essas comunidades, sugiro que você faça uma pesquisa, se aprofunde, aprofunde seus conhecimentos. Tá bom, estudante? Então, esses foram alguns exemplos que eu queria trazer para você. Agora, já caminhando aí para o finalzinho da nossa aula, nós temos alguns espaços de marcas históricas das comunidades surdas. Por que eu falei para você pesquisar mais? A gente não vai abordar todos esses tópicos aqui na aula, tá? Vou selecionar alguns deles para mencionar para vocês. Espaços de marcas históricas, ou seja, são espaços que têm uma influência muito forte nas diferentes comunidades surdas, estejam elas onde estejam, tá? E aí, aqui, eu queria destacar para você o INES, que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos, o sinal do INES, que é esse aqui, beleza? Que foi fundado em 1857 e tem uma influência muito forte para a comunidade surda de todo o Brasil. Isso porque de lá saem muitos estudos, produção de audiovisual para a comunidade surda de todo o Brasil. E teve uma importância também pela diáspora que nós tivemos há muitos anos atrás, de surdos que saíam dos seus lugares, das suas cidades, iam para o INES estudar e depois, quando voltavam, ensinavam a língua de sinais para os seus outros pares surdos. Então, o INES teve uma participação muito importante, uma contribuição muito importante na difusão da língua de sinais em todo o Brasil. E a Confederação Brasileira de Desportos dos Surdos, o sinal, aqui a letra F, e a mão aqui em cima. Então, CBDS. E aí eu vou sugerir para você que você acesse o Instagram, o site da Confederação, com certeza você vai gostar muito e descobrir um pouco mais sobre como eles têm atuado. Então, essa semana, inclusive, nos próximos dias, vai acontecer um campeonato nacional de futsal, futebol de salão, e os surdos estarão lá competindo. Esse campeonato é exclusivamente de surdos e tem representante aqui de Pernambuco, viu? Então, bora lá torcer pelos nossos atletas surdos. E aí, nos últimos exemplos, eu gostaria de mencionar para você aqui a FEBRAPILS, que é a Federação Brasileira das Associações dos Profissionais Tradutores e Intérpretes, e Guias Intérpretes de Língua de Sinais. Interessante que a FEBRAPILS, ela foi criada inicialmente como uma federação de apoio ao intérprete ouvinte. E aí, com essa ascensão de também intérpretes surdos, eles também estão se aliando à Federação da FEBRAPILS. O sinal da FEBRAPILS é esse aqui, certo? FEBRAPILS. E é um órgão muito importante como um sindicato, né? Para os intérpretes no Brasil inteiro. Nosso trabalho, profissionalmente falando, inclusive na questão de valores, de interpretação, como é que a gente pode ter uma prática justa e honesta entre os intérpretes de todo o Brasil. Claro, levando em consideração contextos sociais, culturais de cada região do país, mas tem uma influência muito importante à FEBRAPILS. E como último marco, eu gostaria de citar a instituição religiosa. Você deve lembrar, estudante, que a área da interpretação desse curso que você está fazendo técnico, começou aqui no Brasil, lá na década de 80, né? E primeiramente foi dentro de instituições religiosas. Então, o espaço religioso teve uma influência muito importante na disseminação da língua de sinais e no apoio aos surdos. E aí eu gostaria de citar como marco, né? Um lançamento recente da Associação Cristã das Testemunhas de Jeová que lançaram uma tradução completa da Bíblia em libras, todos os livros da Bíblia. Isso foi um marco interessante, visto que a Bíblia é um artefato cultural e religioso importante, né? Para a sociedade, ok? Então, são esses os espaços de marcas históricas que eu gostaria de comentar com você. Mais uma vez, gostaria de dizer que fiquei muito feliz que você chegou até aqui, tá? Foi um prazer realmente estar com você durante essa caminhada. E aí, peço a você que continue consultando o seu e-book, procurando essas informações, pesquisando mais a fundo, tá certo? E esclarecendo as suas dúvidas. Só um aviso que eu tenho aqui para você, estudante, sobre a sua próxima disciplina que você vai cursar. Será a disciplina Surdez e Políticas Públicas com a professora Regina Miranda. Então, continue seus estudos, parabéns por chegar até aqui e muito sucesso para você. Obrigado por assistir a mais essa videoaula. Até mais! E aí E aí